Olha, nós estamos em pleno parque de exposição no momento de abertura da 39ª Exposição Regional de Animais de Limoeiro, mas foi noticiado ainda nesse dia uma notícia importante para a vida econômica de Limoeiro. O prefeito Joãozinho esteve na AD de pé e esteve em outros órgãos, por exemplo, da Agência de Desenvolvimento do Estado, anunciando um crescimento do Parque Industrial de Limoeiro, ou seja, também a sua criação, e já com o anúncio de empresas que já existem crescendo e empresas que chegarão a Limoeiro. Que boa notícia é essa que você dá para esse meio de semana em Limoeiro, João? Excelente notícia, Gonçalves. Isso é um trabalho que está dando os primeiros frutos agora, mas que na realidade a gente já vem trabalhando isso há mais de ano, talvez dois anos, que a gente vem em conversas com o próprio governador do Estado, pedindo o apoio de João Campos, o apoio do nosso deputado Aloysio Lessa, para que eles também nos ajudem nesse sentido, de destravar esse tão sonhado Distrito Industrial de Limoeiro, que já foi adquirido pelo governo, ainda no governo de Eduardo Campos, mas que até agora não andou. E tivemos uma conversa, há cerca de 90 dias atrás, com o próprio governador, onde ele pediu para que fosse marcada uma reunião com o presidente da AD de pé, e a gente esteve lá na AD de pé, tivemos com o Leonardo Cerquinho, que inclusive a mãe dele é daqui de Limoeiro, ele se mostrou muito interessado em resolver essa pendência que o governador pediu para que fosse resolvido. De lá foi marcada outra reunião, onde a gente foi acompanhado do vice-prefeito Marcelo, do secretário do presidente da AD, o Hélito Vasconcelos, e lá eles fizeram um cronograma de datas para as coisas começarem a acontecer. E a primeira data, até aí a gente estava desconfiado ainda, porque às vezes as coisas do governo demoram mais do que a gente necessita. E foi marcada a data de hoje, nessa quarta-feira, foi marcada uma reunião onde já seriam distribuídos os lotes para as empresas que queriam se instalar. Então são cinco empresas que assinaram uma carta de intenção, que foram aprovadas pela AD de pé, que estão aptas para se instalar lá no Distrito Industrial. A próxima etapa, aí tem que dividir qual é a tarefa da AD de pé, a tarefa das próprias empresas e a tarefa do município, da prefeitura. A AD de pé vai agora abrir a licitação para fazer a estrutura da área, que é a desaceleração na PES 50, logicamente, tem que aumentar a pista para poder o tráfego, inclusive de carretas, entrar, ter acesso ao Distrito Industrial. A rua principal, que são 30 hectares, tem uma via grande, toda no asfalto, onde eles vão gastar, investir na ordem de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais. Então essa licitação vai ser aberta esse mês de setembro. A gente sabe que isso demora, a gente hoje está na prefeitura, está vendo, a gente fica ansioso que as coisas aconteçam, mas tem que respeitar esses prazos. e acredita-se que dentro de 60 dias, no mês de novembro, essa licitação deve estar sendo concluída, vai ser excluída a empresa, aí vai elaborar o projeto, dura mais de dois meses, três meses, eles esperam que em fevereiro ou março, esses projetos estejam prontos para iniciar a obra. Agora, paralelo a isso, o que é que a gente vai poder fazer, e a gente já pode, estamos anunciando, porque já está resolvido. Isso já vem há dois anos e a gente não tinha até agora falado nada sobre isso. as empresas, dentro de 30 a 60 dias, elas já vão estar com a posse do terreno. Alguns documentos que eles ainda vão montar, então depois que eles montarem essa documentação, eles vão ter a posse do terreno. Eles tendo a posse do terreno, as empresas já podem começar a construir cada um no seu lote. Aí entra a prefeitura, o que é que a gente vai fazer com as empresas? Iremos sentar com todas elas, e iremos discutir quais os incentivos fiscais que a prefeitura pode dar, isenção de IPTU, desconto em CMS. Vê o que a gente pode ajudar as empresas nesse sentido, para estimular a instalação delas aqui no nosso município. Paralelo a isso, também a prefeitura, nós nos comprometemos já de imediato nessa reunião de hoje, que a gente vai colocar as máquinas do município para abrir esses lotes, para abrir essas ruas. Vamos fazer uma parceria com as empresas, quando a prefeitura estiver sem fôlego, a gente pedir para que a gente ceder a máquina e eles doarem o óleo, para que a gente não espere que a obra seja concluída por parte da AD de pé. Então, eu acredito que no início do ano, essas cinco empresas podem estar funcionando, dependendo, logicamente, de cada uma. A gente não vai obrigar que o empresário comece agora. As empresas que já estão aprovadas lá, é a Terra e Água, que já está em Limoeiro funcionando, é a KDK Portas e Janelas. Crescendo, graças a Deus, agora tem uma fábrica de tinta e de cola em Limoeiro, né? Exatamente, vai abrir agora em setembro, vai inaugurar a KDK Tintas. Tinta e cola, verniz, que é uma nova empresa com mais emprego. Ela vai se instalar completamente lá. Ela está espalhada em três prédios e vai se concentrar lá. Tem a Limotex, que é de Daniel Malhas, que gera hoje ali 80, 90 empregos, que também trabalha hoje em dois prédios separados, porque não cabe tudo no mesmo prédio. Está se instalando lá e com a promessa de gerar mais empregos. Tem João Bandeira, Malhas aqui também próximo, que tem um prédio enorme e já ficou pequeno para ele, graças a Deus, devido ao crescimento que esse grande empresário de Limoeiro está tendo, o sucesso total que a sua empresa está tendo. E a gente vai também ceder, no caso, negociar, o governo do estado da ADE, negociar com ele os lotes para que ele se instale lá. E Rafaela, lá da Congal, que também trabalha nesse setor, que vai gerar também mais 100, 120 empregos. Então, são essas cinco empresas que vão se instalar no distrito industrial. Então, esse é o cronograma de trabalho da Agência de Desenvolvimento, o cronograma de trabalho da Prefeitura e o cronograma de trabalho das próprias empresas. Tem alguma notícia que venha de fora para Limoeiro? Agora, tem uma outra boa notícia nesse mesmo segmento, que é na geração de emprego, coisa que a gente vinha trabalhando, que a gente vinha calado, sem dizer, sem querer dizer, mas que agora chegou o momento de colocar para as pessoas, até pela ansiedade que a população de Limoeiro tem nessa questão de emprego. O acento e o alerta, Limoeiro vivencia muitas coisas, mas quando fala em emprego, esse ainda é o calo da população de Limoeiro. É o calo, e é um calo num momento tão difícil que o país atravessa, né? E Pernambuco não é diferente, Limoeiro muito menos. Está uma crise para poder gerar emprego muito grande. E a gente, mesmo com essa crise, a gente está conseguindo trazer para Limoeiro uma distribuidora que hoje é uma distribuidora da Esquim, que já existe em Carpina, que gera lá 80 empregos, mas que está vindo para Limoeiro, não como Esquim, mas como Heineken, que é uma cervejaria holandesa e que vai distribuir a Heineken, a Esquim, Devassa, John Walker, Red Bull e uma vodka. Eles têm uma conversa que eu tive com... Limoeiro está recebendo um desmembramento de uma multinacional, né? Uma multinacional, é uma multinacional. A marca é Heineken, vai passar a ser Heineken, a gente hoje vê ainda o nome Esquim, mas a partir de novembro, dia 1º de novembro, vai ser Heineken, que é uma cervejaria conhecida mundialmente, é da Holanda, né? E vem para Limoeiro, as exigências são muito dessa empresa, é uma empresa multinacional, você imagina o que eles exigem. Para você ter uma ideia, quando a gente conversava e oferecia o terreno lá no Distrito Industrial, ele questionava porque vai sair lá de Itapissum, Igarassu, e vai ter que vir pela 101, onde vai pegar um trânsito muito grande dentro do Recife. E ele resolveu vir para... Vem para o Carpina para chegar em Limoeiro. E ele pediu para não entrar na cidade, sabe por quê? Porque é uma média de 18 carretas de bebida por dia que irão circular nessa empresa. Então, a gente vai doar o terreno, o projeto está sendo enviado para a Câmara nesta quinta-feira, a doação desse terreno para essa empresa, que vai ser a Heineken, que vai comportar Esquim, Devassa, John Walker, Red Bull, e uma volta que eles distribuem. Vão distribuir para 37 cidades. E agora à noite, eu conversando com um dos funcionários dessa empresa, ele me dizia que está pegando a distribuição lá de Garanhuns, e Limoeiro vai sediar também aqui, vai ser aqui. Então, de 37 vai passar, talvez, isso aí ainda é uma questão da empresa, multiplique isso aí para 50, 60, 70 municípios, todos recebendo essa distribuição daqui de Limoeiro. Ô João, isso é um sonho que Limoeiro está acordando, verdadeiro? Rapaz, eu fico às vezes me embeliscando para ver se é verdade. Porque isso foi uma promessa de campanha, isso é um sonho meu, é um sonho da população, de ver isso acontecendo, você não imagina a satisfação, a alegria que a gente tem de estar anunciando isso. Quando já teve um momento, você estava presente no congresso do PSB aqui em Limoeiro, eu quase que anunciava, mas me segurei porque eu queria que isso fosse concretizado para poder a gente falar, para não acontecer erros que cometeram no passado aqui em Limoeiro. E o que é que vem junto com essa distribuidora da esquina? O seu proprietário é um senhor que eu conheci, tive o prazer de conhecer, seu Irismar, que é da Paraíba, da cidade de Sousa. E ele lá tem uma indústria. E eu perguntei a ele, nenhuma indústria dessa sua, não tem nadinha para vir para Limoeiro. E ele aceitou o convite, ele está trazendo um segmento da indústria dele, que são as embalagens, das alpargatas, das sandálias havaianas, que funcionam em Carpina, que gera 40 empregos. Ele disse que recebendo o terreno, vai montar isso rapidamente, que logicamente no início ele vai trazer uma equipe. Geograficamente e economicamente, bem melhor para ele. Ele disse que a logística dele hoje, ele vai para o Porto de Suá, pega a matéria-prima, para ir para Sousa, na Paraíba, para trazer depois para Carpina, e para o Recife, e para João Pessoa. Limoeiro tem uma posição geográfica estratégica. E ele fincou, pede querer vir para Limoeiro. Então a gente vai doar uma área para a distribuidora de bebidas, e ao lado, colado, essa indústria de embalagens, que vai gerar mais 40 empregos. E aí apareceu novamente o empresário do Limoeiro, que está aí gerando vários empregos já, que está aí abrindo, além da KDK Tintas, ele está abrindo agora uma reciclagem. Ele descobriu que é um bom negócio, que todo mundo sabe que é um bom negócio, garrafas pet, latinha, essa cobre, essas coisas. Ele vai abrir, Lá está abrindo. Até porque é o produto do ramo que ele trabalha também. Exatamente. Ele está abrindo uma fábrica também próxima à distribuidora da Heineken, e dessa outra fábrica de embalagem. Ele vai abrir ao lado, a gente está olhando para a escola técnica, será do lado esquerdo. Ele vai pegar ali um hectare e meio, onde a gente vai fazer essa doação. Estamos fazendo essa doação através da Câmara, pedindo, mandando o projeto para a Câmara. E junto com essa fábrica de reciclagem, vai ser uma indústria de panificação, que já está instalada em limoeiro, que é de Fernando e Bernadette, que hoje também... O produto de Santo André. De boa qualidade, bolacha gostosíssima, e que hoje estão espalhados em três pontos diferentes, porque não cabe tudo no mesmo ponto. Então ele pediu uma área que são 1.500 metros, se eu não estou enganado, onde ele vai se instalar lá. Então, o que é o que a gente percebe nos próximos meses? Logicamente que as pessoas não vão querer cobrar isso, que segunda-feira esteja funcionando e já esteja pegando o nome para trabalhar. Não é assim. Tem um prazo para ser cumprido. Eu acredito que em janeiro o limoeiro estará recebendo nove empresas, e se a gente botar aí por baixo 80, sei lá, 100 empregos por cada uma, vamos ter aí 800, 900, mil vagas de emprego, que é o que o povo de limoeiro sonha. Então é com uma alegria muito grande no coração que a gente passe essa informação para vocês da Cultura FM, para todos os ouvintes da nossa cidade, que realmente isso vai ficar marcado na história de limoeiro, as indústrias que tanto a gente sonhou, que tanto o povo sonhou, chegando na nossa terra. Eu me sinto muito feliz, muito satisfeito de poder passar essa informação, que eu tenho certeza que tem muita gente contenta com isso. É muito bom. Você está vivenciando a primeira exposição de limoeiro como prefeito, mas você garantiu que aqui os portões fossem abertos e garantiu a estrutura cultural de banda, show, palco e som para as pessoas de limoeiro. Exatamente. A gente tem que reconhecer a sociedade dos criadores de limoeiro é uma entidade que merece respeito. Cinquentenária, né? Cinquentenária, completando 50 anos, e a gente não poderia ficar de fora desse evento. Mesmo a gente tomando uma posição, alguns dias atrás, de 90 dias sem a gente patrocinar eventos, a gente já conversou sobre isso, sem patrocinar banda, sem patrocinar palco, som, gambiar, esse tipo de coisa. Porque foi gasto muito recursos durante o mês de maio, junho e julho, de tanto evento que houve, mas a gente não poderia ficar de fora. Inclusive, passando uma subvenção para a sociedade para fazer face às despesas que ela tem e honrando o compromisso que foi da gestão passada que não pagou e a gente está pagando. Que não poderia ficar sem pagar porque não estava nos restos a pagar. Mas foi um acordo que a Prefeitura, no ano passado, fez, não cumpriu e a gente está cumprindo. A parte da gestão anterior, estamos contribuindo com a nossa parte e estamos dando aí o som e dando o palco, dando a gerador e pagando também, patrocinando três atrações para que essa exposição continue sendo a segunda maior de Pernambuco, talvez até do próprio Nordeste. Dia 1º começam as comemorações da Semana da Pátria. Outro momento que você vai vivenciar pela primeira vez como prefeito? Pela primeira vez. Queremos conseguir tempo para poder participar de todos os eventos nas comunidades de Pitombeira, do Cedro, Mendes. Aonde estiver, a gente vai fazer questão de ir. Será também um momento muito especial para nós estar participando disso daí. Dia 7, tem arquibancada para as pessoas na praça? Arquibancada, palco já todo definido, localização. Nós mudamos a localização anterior, não porque era ruim, porque era a melhor localização que tinha porque você viu o desfile de frente. Mas atrapalha o trânsito durante três dias. Tem que montar um dia antes, o dia 7 de setembro, e o dia 8 não dá tempo de tirar aquela estrutura. Então vamos voltar para onde já foi no passado, que é em frente à casa de Dr. Maciel, onde morava Dr. Maciel antigamente. A gente vai montar ali, vamos montar arquibancada, a estrutura deve estar chegando na próxima semana, e se Deus quiser teremos um grande desfile.